A gente observa aqui, estamos dentro aqui do mercado da Coab, deveria ser o mercado, mas as portas aqui fechadas dos boxes, totalmente fechadas e sujeira, bastante sujeira. Aqui a gente vê uma estrutura grandiosa, porém subutilizada aqui no bairro Coab. Nada realmente está funcionando, então nessa estrutura aqui deveria funcionar desde 2017. Um mercado, porém não é isso que a gente vê, os boxes fechados, alguns quebrados, depredados. Aqui a gente vê muita sujeira, também camisinhas, dentre outras, fezes também, portas quebradas, pichações. Aqui seria a parte dos açougues, seja banheiros também, deveria estar tudo funcionando aqui. Ele foi na realidade reformado, o governo do estado deu um prazo para que as pessoas pudessem se organizar, para que esse local fosse administrado até mesmo pelos próprios permissionários, porém nada disso aconteceu. A gente vê aqui muitos papéis no chão, muita sujeira. Aqui, provavelmente, para uso de drogas, essas garrafas pet aqui, cigarro. E ali a gente vê também, olha, muita sujeira. Lata de refrigerante, né? Aqui, esses seriam os boxes para a parte do açougue, né? Essa seria a parte que funcionaria. Porém, nada disso também está funcionando. Percebe-se aqui, muito abandono. Dinheiro público jogado fora, na realidade. Olha só como está a situação do mercado. Olha só isso aqui. Esta é a situação atual do que seria o mercado, ou que devia ser o mercado da Coab. Realmente, os boxes aqui, a gente vê que... Pelo material que foi colocado, realmente... Ainda continua assim, basicamente, novo, porém, muita sujeira, muita... Aqui já queimaram, já quebraram. Olha só. A gente vai mostrando aqui. Aqui, seria... Seriam os banheiros. A gente vai entrar aqui em um dos banheiros. Olha só como está essa situação. Qual a situação dos banheiros. Muita sujeira, muita sujeira. Realmente, o retrato do abandono aqui. Esta obra aqui, do governo do estado, que, infelizmente, está abandonada aqui na cidade de Caxias. Neste outro banheiro aqui. Olha só. Como está. Também muita sujeira. Olha só. No teto também, as luminárias. Esta luminária aqui, que deveria iluminar para os dois banheiros. Quebrada também. Olha só. Fezes, muita sujeira. Muito abandono. Se observa aqui. Neste local. Na realidade, a população ainda está sem entender. Porque este local não está funcionando. Uma vez que os recursos foram enviados. A reforma foi feita. E olha só. Seria um balcão também. De um grande box. Do mesmo modo que este aqui. Boxes bem grandes. Mas a gente observa. E o abandono aqui, realmente, é a palavra mais usual que a gente pode destacar. Olhando para tudo isto aqui. Esta pia aqui também, olha. Quebrada. Todo o material que foi investido aqui. Está abandonado. Muito complicada esta situação. Aqui no bairro Coado, em Caxias. Uma obra, ela é executada, geralmente, pela Secretaria de Infraestrutura. Porém, a administração, neste caso especificamente, deveria ficar para uma outra secretaria. Possivelmente, a Secretaria de Agricultura. Uma vez que trata-se de alimentos. Digo. Para a comunidade, para as pessoas. E a gente vê aqui também. Muita sujeira. Este local aqui, mais uma vez destacando, deveria funcionar o mercado da Coado. Mas o que a gente percebe é o retrato do abandono aqui na cidade de Caxias. Esta obra do Governo do Estado. Inclusive, a gente vai entrar em contato aqui com o Governo do Estado para saber o que o Governo tem a dizer diante de tudo isto aqui. Muito dinheiro investido. Mas que até agora a população não vê, de fato. Para que vai servir tudo isto, né? Uma indecisão, né? Uma forma de utilizar, gerou tudo isto aqui. O abandono, por muito tempo. E agora, o local, que antes foi entregue e reformada. Antes foi reformada, nem chegou a ser entregue para a população. E agora, já precisa de uma outra reforma. Olha só. Você tem uma noção aqui. Fica no bairro Quadro. Essa grande avenida aqui. A gente vai finalizar ali, mostrando como estão. O estado em que se encontra. Os quadros de distribuição de energia também. Encontram-se em situação muito delicada. Delicada. Na realidade, foram levados. Foram instalados e depredados. Uma palavra aí, o governo do estado. E todos os seus interlocutores que têm a ver com esta obra. Deveria estar a serviço da população. Mas que na realidade é que... Está em completo abandono. Fazendo assim. Baita falta saber. Coração e fazer coração. Coração e da espalhão. もう Lazarão e feita má монastra.